Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Que saudade que a Rê está! Todos estão bem, né? Saudades, pessoal, da gente poder ficar juntinho e partilhar todos esses conhecimentos. Mas eu tenho certeza que vocês estão todos bem. Vamos iniciar, então, a nossa aula de Geografia de hoje? Pega sua apostila na página 32 e na página 33. Nós vamos falar hoje sobre a agricultura, que é uma atividade econômica desenvolvida no campo e que envolve diversos setores. Então, vamos lá. Agricultura. A agricultura compõe o setor primário da nossa economia. Então, vamos lembrar um pouquinho o que é o setor primário. O setor primário são atividades econômicas, né? Que são voltadas à agricultura, à pecuária, que é a criação de animais e também ao extrativismo, que é a extração, a retirada do ambiente de solo de outros produtos, por exemplo, os minerais. A agricultura é uma atividade que envolve o trabalho. O que é a agricultura? É o trabalho de cultivo do solo, né? Das plantas para a produção de alimentos e também de matérias-primas. Para quê? Que serão utilizadas para indústrias para a fabricação de outros produtos. No nosso dia a dia, alunos, nós consumimos diversos produtos que têm origem da agricultura. Frutas, legumes, hortaliças, grãos, né? Então, existe uma grande diversidade de produtos que são cultivados, desenvolvidos no trabalho agrícola, na agricultura, que são consumidos por nós. Esses alimentos, eles podem ser consumidos do estado natural. O que é isso? O estado natural é quando você é um produto da forma com que ele veio, sem passar por nenhum processo de transformação, de modificação. Por exemplo, um pé de alface, uma fruta, né? Quando você compra a maçã, por exemplo, ela vem da mesma forma em que ela se apresenta no pé de fruta, não é? Ela não é modificada, ela não é transformada. Nós consumimos, nós comemos o alimento no estado natural dele. O pé de alface também, né? Quando você compra o pé de alface, ele vem lá, a folhinha, no pezinho, da mesma forma em que ele estava lá na plantação, na horta. Então, significa o quê? Que ele está no estado natural dele. Ele não foi modificado, ele não foi transformado. Também, nós consumimos alguns produtos que a gente chama de produtos beneficiados. O que é isso? O produto beneficiado é que ele passa por algum processo, né? Pode ser descascar, torrar, secar, lavar. E isso, por exemplo, um ótimo exemplo são os grãos, né? Aqui, ó, tá vendo? Temos o arroz, o feijão, o café. Então, o agricultor vai lá, faz a colheita do café e ele passa por vários processos. Ele pega o grão, ele primeiro limpa, tira as folhinhas, tira o galinho, depois ele seleciona, depois aqueles grãos passam por um processo de secagem, depois ele fica escurinho, aí é transformado no pozinho, né? Ou muitas vezes ele é embalado no grão mesmo, pra que depois a gente possa consumir. O arroz, o arroz, ele também, ele é todo colhido, ele é separado, junta tudo, embala, lava direitinho, pra chegar pronto pra nós, pra que a gente possa cozinhar e se alimentar dele. Tudo bem? Então, estado natural é comer o produto, é se alimentar, né? Do produto, da forma com que ele foi, ele está na agricultura. Já o beneficiado, ele passa por processos, tudo bem? Geralmente, um bom exemplo disso são os grãos que nós consumimos, tá? Então, pessoal, a PRO pede que vocês deixem aqui grifadinho, que é uma informação, tá bom? Então, estado natural e também beneficiados, né? Que passam por processos como lavagem, secagem e os exemplos do feijão, o trigo, né? E o arroz. Existem produtos também, produtos naturais provenientes da agricultura, que eles são transformados e eles passam por um processo de transformação, de mudança dentro da indústria. O que ele, quando ele é modificado, ele resulta num outro tipo de produto. Dois exemplos aqui é a cana-de-açúcar. Então, o agricultor, ele cultiva a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é matéria-prima, por exemplo, da açúcar. Sabe açúcar refinado que você compra pra mamãe no mercado? A gente usa pra doce, pra adoçar suco. Aquele pozinho, ele vem da matéria-prima cana-de-açúcar, que foi cultivada lá na agricultura. Também é matéria-prima do álcool, né? Que é um combustível. Esse exemplo aqui, olha só, o grão de soja. Então, veja, o agricultor, ele cultiva esse grão aqui, ó, a planta que cuida desse grão. Ele colhe. Este grão aqui, ele vai para a indústria. A indústria realiza um processo de industrialização, de modificação, de transformação. Utilizando essa matéria-prima e transforma, por isso que recebe o nome produtos naturais transformados. Porque esse grão de soja, ele é transformado em óleo natural. Aqui, houve uma modificação completa, né? Esse grão deixou, né, de ser grão e foi transformado em óleo vegetal. Tudo bem? Então, são três situações. São os alimentos in natura, né? Os alimentos da forma natural que consumimos. Nós temos os produtos que vêm da agricultura, que são beneficiados. Arroz, trigo, feijão, que passam por um processo de lavar, descascar. E nós temos os produtos naturais, que são transformados. Por quem? Quem faz essa transformação? As indústrias. Elas recebem a matéria-prima, realizam o processo industrial e dão origem a um outro produto. Aqui na página 33, nós temos a seção igual ou diferente. E essa aqui será a tarefa que vocês vão realizar no caderno de geografia. A agricultura, ela tem, ela basicamente, ela é o cultivo e o preparo do solo, né, e das plantações para os produtos. A agricultura, ela pode ser uma agricultura familiar e pode ser uma agricultura industrial. O que é uma agricultura familiar? Uma agricultura familiar é o trabalho, né, na terra, que pode ser desenvolvido por uma ou mais famílias, em que eles trabalham nessas terras e o que eles produzem são para consumo próprio, para sustento e consumo daquela família e também para vender para as pessoas, as pessoas, as famílias próximas a eles, para que eles possam conseguir, né, dinheiro para poder comprar outros produtos. É uma das práticas mais desenvolvidas no Brasil. Porém, ela trabalha em pequenas áreas. Já a agricultura industrial, ela trabalha diferente. Já são grandes áreas cultivadas, né, trabalha-se bastante com grandes maquinários, máquinas muito grandes, com bastante tecnologia. Por quê? Porque a produção desses alimentos, desses produtos é muito grande, né, eles vendem em grandes quantidades até para exportar para outros países. Então, são dois tipos de agricultura, mas em duas situações diferentes. Vejam, observe as fotografias a seguir. Elas retratam paisagens rurais relacionadas à agricultura. Então, veja, as duas imagens, a A e a B, elas são de agricultura. Porém, a A é de agricultura familiar. E a B já é de agricultura industrial. A forma como as pessoas estão cultivando a terra é diferente? Sim, na observação da imagem, ela é diferente. Aí, explique por que ela é diferente. Então, você pode relacionar a sua pesquisa, tá, neste caminho. Letra A, agricultura familiar. E letra B, agricultura industrial. Aonde você vai registrar no caderninho de geografia. Coloca a página, indica, né, precisa sim copiar este enunciado, imagem A e desenvolve os seus registros, sua pesquisa sobre o que você descobriu sobre a indústria, a indústria, perdão, a agricultura familiar. E depois, na letra B, a sua pesquisa sobre a agricultura industrial. Capricha, tá? Bons estudos pra vocês, crianças! Obrigado! 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 Obrigado!